Comigo era só uma boca, com ele é só camarote O meu cartão só dava a recusar, e o do homem é imitado Só anda de garcão do ano, o meu é de 84 Como é que eu vou bater de frente com esse desgramado? Ele pode te dar tudo, o mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Prefere estar comigo, andando de golzinho Comer no espetinho, eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor Prefere estar comigo, andando de golzinho Comer no espetinho, eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor Seu amor Ai, bebê! Comigo é assim, ó! Só os pais do santo e apaixonados pra você que gosta e que continua apaixonada Cantou a saia ao vivo, pelas da TV, canal 24 Ele pode te dar tudo, o mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere estar comigo, andando de golzinho Comer no espetinho, eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor Prefere estar comigo, andando de golzinho Comer no espetinho, eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor Prefere estar comigo, andando de golzinho Comer no espetinho, eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor Seu amor Ai, bebê! Sou um luxo! A saia ao vivo! Com vocês assim Fala comigo, bebê!